Eu estou aqui e como veem estou só e é só para dizer que estou a comungar com tudo aquilo que está a passar-se, coisas novas que deem força à terra, que nos alegrem e que realmente abram caminhos e tenham novos passos, eu acho que é sempre de acompanhar. Aquilo que vimos no centro histórico, no cinema e aqui em frente à Câmara, são situações que nos levam a pensar que temos no futuro coisas boas, que nos dão alegria, que põem a terra a movimentar-se, que realmente os tempos que temos, que não são os melhores, mas que temos que ter esperança para que esses dias melhores cheguem. A minha terra amanhou-se, mas fui na minha adolescência, que fui subindo, criando, estudando, conhecendo os meus amigos, ao fim e acabo formando o começo aqui em São Pedro, considero a minha segunda terra. Devo ter aí no meio do público gente amiga e que me conhece e a trajetória que fui fazendo ao longo dos anos. Primeiro, formando-me, começando no colégio e depois os começos na música e é mais por isso que hoje estou aqui. Como disse a princípio, estou só, mas o estar só não quer dizer que não esteja acompanhada e que nem tenha tanta responsabilidade como quando estou acompanhada. é ao contrário, eu estou aqui só, mas tenho a responsabilidade de todos os que não estão, mais daqueles que já foram e a esperança e a força para dar continuidade àqueles que hão de vir. Muito obrigada por estarem. Se eu me permitir... Muito obrigada. Obrigada. Vou, como disse, estou pela música, vou entoar uma ou duas cantigas e a ver o que é que vai sair estando só. Temos várias maneiras de cantar e cada qual integrada dentro do seu próprio tempo e espaço. Vou cantar uma de Romaria, uma vez que estamos em festa e que o Centro Histórico está em afetado, desde pessoas, desde a música, desde as flores e desde a abertura de portas que há muito estavam fechadas. e isso dá força para quem as abriu e que nesse abrir está aberto um novo caminho e um novo futuro. Então vamos à cantiga. O povo deste lugar, o povo deste lugar, levantai-os que é dia, vim de fazer o café, que a madrugada vai fria. O povo deste lugar, levantai-os que é dia, vim de fazer o café, que a madrugada vai fria, que a madrugada vai fria, que a madrugada vai fria. O sol já aponta nos altos, é dia de Romaria. O paleo, não faça como prost wrappeda, que a madrugada vai fria, que a madrugada vai fria da ficar ou amalha, que o placar vai fria, que o placar vai fria. Homos e danças, é a primeira vez que estão a fazer o trabalho de que estamos a assistir na nossa terra. É o primeiro passo e como já referi há pouco, neste primeiro começar vimos coisas novas e de certeza que se interessaram por essas novidades. E uma das coisas que vi e que gostei foi a alegria de ver várias pessoas ali a dançar em frente à parte histórica, coisa que já não se via há muito tempo. No meu tempo de menina vi isso aqui na praça onde estamos, mas ali nem por isso. E eu penso que temos que voltar todos um pouco ao tempo do passado, porque o futuro sem passado não é futuro nem tem futuro. E se nos voltarmos para as festas antigas, para as bandas, para os bailos populares, eu penso que a alegria desse tempo se perdeu um pouco. Temos todos a obrigação de a procurar nas pequenas coisas. Há bocadinho estávamos ali a falar e a dizer isto. Nós andamos muito preocupados sempre com o que pode acontecer no futuro, o que pode acontecer amanhã. Nós temos que, no dia 2, nesta hora, no minuto, no segundo, procurarmos o melhor que temos, avaliarmos aquilo que temos, passar pelas coisas que temos e olhar e ouvir, porque muitas vezes isso acontece e não é comigo, é com todos. Ou por outra, não é com todos, também é comigo. Passamos, não olhamos e não temos ouvidos às vezes para aquilo que devíamos. Queria dar um abraço ao grupo, dizer que deram nova força à terra, o primeiro passo está dado, continuam a terem força para dar mais e todos juntos, somos sempre muito mais. Obrigada. E a senhora da saúde é uma bela mulher E é uma bela mulher Tenha eu da minha banda Digo o povo o que disser Digo o povo o que disser Antes de partir, hoje será a última E continuo a dizer para todos nós termos esperanças para que estes eventos tenham continuidade Não poderia também deixar de agradecer à nossa Câmara Toda a abertura que deram para que isto acontecesse E toda a força que dão à terra para caminharmos cada vez mais e melhor Vou cantar um pouco do It Fora Que é uma das canções que eram entoadas nas ceifas No tempo do calor Portanto, as pessoas já muito cansadas E pediam adeus à terra e aos companheiros Para que o trabalho fosse feito o mais rapidamente possível E que depressa-se a se chegassem ao fim do campo A eito e fora Não deixar nada atrás Portanto, seria o que era o fruto do seu trabalho E quanto mais depressa, melhor chegar ao fim Eito fora, eito fora Eito ao cabo do chão Eito fora, eito fora, eito fora Agora vai E o ai, o larai, o ai O larai, o ai, o ai, o ai, o ai, o ai